Fala galera, quero fazer um convite pra todo mundo aí, dia 2 de fevereiro na Praça Lencastro, 9 horas da manhã Nosso objetivo é encher aquele tatame de judocas, principalmente dos masters aí Quem tá treinando, quem não tá treinando, todo mundo pega o kimonim no armário lá E vamos encher aquele tatame ali, fazer um barulho Porque essa galera do master é show de bola, são exemplos pra essa molecada aí, beleza? Eu vou tá lá, minha família, minha equipe toda, tamo junto